Ah, garoto! Haha! Fala, rapaziada! Beleza? Tô hoje aqui no pesqueiro Montenegro, vim fazer uma brincadeira. Vamos ver se a gente tirou uns peixinhos bons pra vocês, então não saiam daí do pisgada. Tá começando! Esse é, rapaziada, material que eu tô utilizando aqui, uma vara Evolution GT2 e uma carretilha Titan Big Game SW400. Tô com linha 0,60. E a minha vontade hoje é pegar a caixapira. O peixe faz muito tempo que eu não pego. Eu já joguei num lugarzinho que eu sei que geralmente elas ficam. E eu acho que aqui, pela briga, primeira corrida, tem cara... Sei uma, é um peixe muito forte. Olha que linda, ela mesmo! Ela mesmo, rapaz, ela mesmo. Esse peixe é muito forte, rapaziada. Olha isso daqui, ó. Esse peixe é muito forte, muito bonito. E hoje eu quero mostrar esse peixe. Faz tempo que eu não pesco. Então acho bacana mostrar esse peixe pra vocês. Que é uma mistura da pirarara com a caixara. Gosto muito. Aí, garoto, foi? Isso aí! Aí, aí! Olha! Nossa, olha que lasca! Olha que lasca! Oh, garotona! Vai aqui, ó! Isso daqui é a caixapira, ó! Tem os detalhes da pirarara, né? A semelhança do alaranjado dela. Mas com as pintinhas e listrinhas da caixara, né? Da pincaixara. E, ó! Aparece bastante uma pirarara. Se você for ver, tem muita gente que confunde, tá? Mas essa daqui é a caixapira. O peixe que eu vim buscar hoje nessa pescaria. Olha o lombo dela, que não tá alto, rapaz. O peixe que eu vim buscar foi esse. Então, vamos sortar. Isso aí, louco! Primeiro peixe do dia. Já é um peixe desse que eu gosto tanto. Tamo junto, pisgada nele. Marseillado, ó! Tá no suporte, puxando. Vamos pisar no suporte? De novo? Aqui, ó! Fisar no suporte. Vamos ver se vai ficar. O peixe tá aqui. Olha, tá devagar assim, hein, peixe? Ah, é que você tá correndo pra lá. Agora entendi. Queria mostrar pra você se no pisgado ou no suporte não deixou. Tudo bem. Mas o suporte tá aí pra segurança. Nossa, bravo, hein? Tem muito peixe de couro grande, viu? Aqui tem muito peixe de couro grande. Rapaz, você é louco? Deixa eu chegar mais perto e tá longe, hein? Apaziada, você é louco? Pirararinha. Pirararinha forte aqui. Pôs ali nas costas, foi embora que não tomou nem ciência. Até quem mordeu. Ah, vamos ver aqui. Eu não vendo o tamanho dela. Olha, não é grande, velho. Mas é valente. Olha! Sem vergonha, rapaz. Olha aí, ó. Olha, enganou o pescador, hein? Você é louco? Enganou mesmo. Mas é brava. Olha aí, rapaziada, ó. Olha aqui, belezinha. Bonita. Bonita. É isso que é isso. Eu consigo tirar aqui com a mão. Tá sem farpa. Mas se o corruque pega, quando pega, pega bonito, né? Mas, ó, sem farpa, tá vendo? É uma pirarana grande, mas é uma pirarana muito valente. Muito forte. Olha aqui, belezinha. Tá louco, Chico, demais. Ficou parado. A gente só faz as cachapiras, mas não tem que pensar a pirarada, né? É isso aí. Fis gada neles. Não tem rosco aqui? Ah, o rosco está correndo. Ah, mas o peixe está... Nossa, mas ele saiu do enrosco e veio pra cá. Caramba, Chico, tinha perdido o peixe, ó. A linha estava no enrosco, o reto, mas ele está pra lá. Caraca, meu. Ele deu a volta no enrosco. Olha, achei que tinha perdido o peixe. Vamos ver que peixe que é esse. Correu estranho pra caramba. Briga diferente. Bateu na sambiqueira de fundo, hein? Forte é, ó. Ó. Ligar o alarme só pra dar aquela musiquinha. Ó. Vamos ver, vamos deixar chegar, mas espero que eu vou mostrar pra vocês. Aí, ó. Mais uma pira na sambiqueira. Baita isca, tanto de fundo quanto de meia água, rapaz. Eu pego demais. Bom pra tamba e bom pra peixe de couro. Aí, ó. Ficou muito, ó. Mais uma. Ficou, velho. Passa a gola e ele, ele, ah. E... Pirarara. Aí, ó. Chique demais. Dia dos couro. Eu gosto sempre de variar. Uma pescaria de tamba, uma pescaria de peixe de couro. Uma pescaria de tilápia. O legal do canal é isso, rapaz. Eu vou mostrar a pescaria variada. E, ó. Tá fartando um bigode. Tá faltando um barbilhãozinho dela aqui, ó. Oh, bonito. É isso aí. Fisgada neles. Deixa. E aí, garoto. Mais uma, hein? Ah, com uma pescada aqui. Aí, rapaziada. Eu acho... Ah. Que é? É duplê. Agora, vamos aliviar um pouquinho essa daqui. E vamos travar esse daqui. Vamos ver o que que é. Deixa no suporte. O CF. Nascedor. Vamos ver se isso daqui ainda tá aqui. Parada. Escapou. Ah, tá pronto. Vamos voltar pra trás. Ah, Chica, faz um doblenzinho, pô, pra vocês. Que é bom. Queria. Deixa eu pegar o... Olha que beleza. Bonita. Brava. Pra você. Aê, ó. Aê, ó. Piramboia. Piramboia, ó. Aê, rapaziada. Aê, que beleza, ó. É isso aí. Mais uma pra conta. Já vamos lá. Vem rapidada. Tá louco? Fisgada neles. Ah, vamos lá. Vamos ver o que é o pesquear aqui. Tá correndo com Deus. Tá achando que tá pegando cama, hein. Aê, rapaziada. Aê, que beleza. Está na minha vida, né. Aê, ó. Pirarara. Opa. Aê, ó. Fique. Solto. Ó. Sandiqueira. Uma pequenininha. Fazer para alegrar o dia, né. Vocês estão malucos. Chique demais, ó. Bonitinho. Vai soltar. Tem que passar os rostos. Vai pagar. Tem que dar uma grande. Empena, média. Pega demais. Olha o peixe levando na macioca. Tá ali, ó. Olha o peixe levando na macioca. Ó. Vou ter tirado a laranja. O peixe tá aqui. Ó, ó, ó. Ó. Levando na boa. Como se não tivesse nada acontecendo, né, bonitão. E eu acho que eu peguei uma... Será? Será que eu peguei uma cachapira? Outra cachapira? Porra. Vai ser legal, hein. É o peixe que eu quero buscar hoje. Faz tempo que eu não pesco ele. É um peixe que não é um peixe fácil de anzol. É um peixe que para anzol ele dá um trabalhinho. Não é muito bom de anzol, não. Mas é um peixe muito bacana. Deixa eu chegar mais perto aqui. Vou mostrar para vocês. Garoto! Eu olhei e falei, pirarara? Não, não. Cachapira. E levou na maciota. Não correu. Olha, que sem vergonha, rapaz. Nem correu, nem disparou a laranja. Olha. Outra cachapira. Coisa linda. Olha, é o peixe que eu queria pegar hoje. Isso é louco. Você sabe que não é um peixe tão comum de pegar, né? Não que não pegue. Pega. Olha, bravo. Correio. Meu pai para ensaguar. É, eu cortei. A melhor coisa a se fazer com o engole e anzol é cortar, rapaziada. Não adianta ficar cortando para tirar da boca do feixe, não. Você vai fazer mais mal para ele do que bem. Olha, rapaziada. Tem que tomar cuidado com os esforão, hein? Olha. Calma. Calma. Olha que peixe lindo, rapaz. Peixe que eu vim buscar. Hoje, minha meta era pegar esse peixe aqui, ó. Você é louco. Aí, ó. Coisa mais linda, cara. Coisa mais linda. Eu amo esse peixe também. É um peixe muito forte, muito brigador. Já está com a coloração maravilhosa. Olha a barbatana. O dorsal dele também, ó. Tem os tons laranja. Esse não está tão acentuado, mas aqui no rabo dá para você ver melhor, ó. Você é louco? Ai, que peixe maravilhoso. Era o que eu vim buscar hoje. Já estou muito feliz. Pegar duas no mesmo dia. É uma alegria pegar umas outras piraradas aí para completar. Show de bola. Estamos juntos. Espero que vocês tenham gostado. Queria agradecer as parcerias. Marini, Boias Barão, Loja Luna Pesca, Massa Japonesa, Rock Fishing, BCA Fishing e CF Suports. Muito obrigado pela parceria. Estamos juntos sempre. Beijo a todos e ótimas pescarias. Beijo. Boias. 這樣子 are lihat. Leo Pesca. Beijo. 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 Tchau, tchau.